Vamos começar. Palavras bem, bem, bem doces. É para dizer que eu sou amada a fita. Vamos, já comecei essa história. Não gosto disso. Guiseu Ramos, está aqui. Estás aí? Dá um sinal, se é possível. Eu tenho um business para ti, podes falar. Estás aonde? Está aqui. Muitas coisas. Vamos lá. Está aqui. Preciso falar contigo. É o Ramos. Está aqui a foto do perfil na altura do aniversário. Não é? Muitas coisas, muitas coisas. Mas o quê? Está aqui ele. Preciso falar contigo. Podes ligar. De boa vontade. Deixe-me olhar. Deixe-me ouvir. Leva isso até logo. Muita coisa. Muita coisa. Espera. Eu gosto de guardar tudo. Gosto de guardar tudo. Gosto de guardar tudo. Até umas partes muito íntimas. Vamos lá. Está aqui o número dele. Quem conhece pode confirmar. Está aqui. Está aqui. Você é a única que me dava bem. Mentiroso. Sério. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Não. Tem que mostrar, Cleide. Ele está separado. Gostou. Gostou. Gostaste de quê? Gostaste de quê? Das rosas. Está aqui. Quem mandou as rosas, meus amores? Está aqui. 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 Tenho que falar. Não posso. Está aqui. Venho. 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 Te trago uns tênis. Calças 41. Está aqui. Está aqui. Quem mandou as rosas? Já viram? Quem mandou as rosas? As rosas. As rosas. Está bom. Eu não gosto. Você não pode me sujar? Não. Está aqui. Sabes que eu gosto de te ver de tênis. Está aqui o número dele. Gosto quando usas salto. Obrigada. Saudades de ser teu estilista. Estás busy. Tchau. Mas tu aves-te bem. Tem que mostrar. Porque ele não pode me baixar no meu país. Não faz isso. Está aqui. Éramos muito top juntos. Ele que está a falar. Eu disse realmente. Está aqui. Está aqui. Está aqui. É melhor parar. É melhor parar. Isso é só. Isso é só para vocês verem. Que as suas são mais, meus amores. As suas são mais. As suas são mais. Está aqui a data. 14 de maio. Está aqui. Que eu fiz o screen. As suas são mais. As suas não podem pensar. Não podem pensar. Não podem pensar. Está aqui. Saudades de quê? Fazer amor assim. Está aqui. Quem escreveu? Fui eu. Está aí o número. Está aqui. Contigo era diferente. Está aqui. Qual é a diferença? Se somos todas iguais. Entrega amor e tesão. Conversa é recente. Posso mostrar mais? Estou a mostrar já. Desde o aniversário. Como as coisas começaram. Está bom, não é? Tem que fazer isso. Tem que ser assim. Mas aonde? Espera. Muita coisa. Está aqui. Só nós. Tu e eu. Desculpa ter ter magoado. Está aqui. Tem mais coisas. Espera. Só vou mostrar mais lado. E pronto. Já vamos acabar. Está aqui. Ela. Que a suposta namorada dele. É que me contou. Eu estava com muita raiva. Porque ele terminou comigo. Está aqui. Ela confirmar. Que terminou comigo. Porque a namorada. Le contou. Perceberam? 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 Era só isso que eu queria vos mostrar. E tem muita coisa grande. Ela dizer. Que nem a mesma coisa. De fazer amor com a namorada. Espera. Vamos chegar lá. Aqui. É para mostrar? Está bom. Vamos mostrar. Vou ter a certeza quando chegar. Está aqui. Porque ela é a última vez que perdeu de forma estranha. Está bem. Pensa bem. Está aqui. Eu não sei o que eu faço. Eu disse. Ela sabe que o filho não prende. Eu sei o que eu faço. Está aqui. Tem que. Não, Pizi. Ele não pode me sujar. Não. Ele falou muita coisa da namorada dele. Ele não pode pensar que tem que me sujar. Não. O que é isso? Não. Não. Não pode me sujar. Não. Não. Não pode me sujar. É muita conversa. Vamos sair daqui agora. Não. 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 Não pode me sujar. Só para me ligarem. Porque você assado. Você cozido. Não. Não. Não pode. Deus não pode me sujar. Sim. Logo eu. Muda, Pizi. Muda, sim, senhora. Porque ele está mais sujado. Durante a história. Ele não pode me sujar. Eu não mandei áudio a ninguém. Eu não mandei áudio a ninguém. Eu mostrei o áudio. Não mandei a ninguém o áudio Nem na neta eu mandei o áudio Eu não mandei o áudio a ninguém Ele não pode me sujar Ele não pode me sujar Ele é um grande mentiroso E tá a mentir muita gente E tá a sujar a mim Pra mim esse assunto Tá mesmo encerrado Se a dama dele quiser ouvir o áudio Me liga, vou lhe mandar o áudio Não tem um problema Tem um problema com essas É só Muita coisa aqui Muita coisa aqui O homem não pode ser sujo E a Cleide, o homem não pode ser sujo Ao ponto de sujar uma mulher O homem não pode, não tá com a mulher Não fala mal da moça Ou tá numa relação, não fala mal da pessoa É feio Sinceramente, eu acho que o homem Não tem que fazer isso Não tem que fazer, não há necessidade De ele estar a fazer ou a exporme Desse jeito O homem Que é o homem Pega e conversa Porque é super É super É super feio Né? Mostrar conversas E depois apagar algumas cenas Notas Então Se se mexer um pouco mais O áudio solta Não é assim? Beijo grande E aí Obrigado.